Instagram, gente vai lá na minha última foto do Instagram Gente vai lá na minha última foto do Instagram Cheguei, galera Ih, desvaziaram a piscinita lá? Ah, tá enchendo Tá enchendo lá a piscinita O Gregal tá dormindo? Falou de dormir Filmaram o Gregal Para as pessoas que Amam ele Oi, Gregal Oi, Gregal Oi, Gregal Oi, Gregal Partiu a gravação A gente nem sabe o que a gente vai gravar ainda, mas Vamos gravar Ei, amigos Agora não manda a mamãe, tá? Se eu não cair Olha lá Que que é isso, Gregal Vamos lá pegar o João Bobo Vem aqui, João Pega ele, Gregal Ai, amigo Aqui ficou o pé do Luan sujo aqui Ih, olha aqui O meu bobo Opa Acho que é o Miguel que tá bobo Vai, Gregal Pega ele, Gregal Pega ele, Gregal Opa Ih, te deu um soco Ela é querendo jantar É eu Ih, pega ele, Gregal Pega ele, Gregal Ih, bateu Filma o céu Filma o céu Vem aqui, Gregal Tá apressando Olha Olha Aqui, Gregal Vai, Gregal Põe 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 Isso Vai Põe É o que? Não quis vaziar, mamãe Pode não cair mesmo Ai, quase que eu caio Tá bom, tá bom Não precisa também tanto Galera Olha o tempo Que está nesta casa Olha isso Vai chover pouco, hein Vai chover pouco, hein Que isso, velho Isso é louco, mano Loucura, loucura, loucura Não tira água, mamãe Ih, ele quer sair Que isso, gente Olha esse tempo Assustadoramente Assustador A natureza é uma coisa louca, né Olha isso, velho Ó Pegou o raio Acho que eu peguei o raio Pegou o raio ali Que doideira, maluco Vai chover pouco, hein, gente É o que? Olha isso É a piscina do chão, é? Que isso? É a piscina dele É, ó A irmã fez Tá fugindo, mamão E olha lá A irmã entrou, Giguel A irmã entrou, Giguel Vai lá Com a irmã Dá a mão Deixa ele Ele quer ficar aí Ele gosta Tadinho Tadinho Ele levantou Vai pra piscina Vai pra piscina, Giguel Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? Tá surfando Olha a paz da criança jogada no chão, mano Que loucura, cara Olha 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 Bebê com o shortinho do Batman A fofura Olha isso Vem pra água de novo Vem Vem pra água de novo Aqui, ó Aqui o João Bobo, ó Vai Eita Tá escorregando tudo Oi? Que isso, cara? Vai escorregar Cuidado Tá sambando Melhor atirar O tempo tá ficando estranho já Chega de piscina por hoje Vai chover Está dando muitos raios E agora? O que você vai fazer? Conta aí pro pessoal Vai tomar um banho de chuveiro agora? Quer ligar o chuveiro? Aqui, ó Ó Toma banho de chuveiro Vai pro chuveiro Vai pro chuveiro Quer bolinha? Qual que você mais gosta? Dessa? Dessa ou dessa? Quer água do chuveiro? Quer que ligue? Tá bom Vou ligar E aí? O que você vai fazer? Ih Não, chega Vai gastar água à toa Acabou a água A última vez, ó Ih Chega Vamos dar um rolê agora? Vamos sair? Tá muito... Vai chover Você tem que sair da água Chega de água Olha O que você quer? Chega Chega, vamos sair Ó Ó Vai lá, vai lá pegar a bola azul Vai Chega, Gal Vem Sai daí, Gal Chega de água Vamos se secar agora Ei, o que é bagunça? Dá a mão Dá a mão pro ti Dá a mão pro ti Dá a mão pro ti Vamos sair Já tá muito molhado Já está ventando Vamos lá É isso aí Mamãe Mamãe Me seca Mamãe Mamãe Me seca Mamãe Ó mamãe Maluca Chama o troço Quer ajudar? Ai Chega Avião Avião É, pessoal Que loucura Cara, eu queria revelar um negócio pra vocês Que quase ninguém sabe Mas A Mel na série Blue Girl É a Paola O que você tem a dizer? Você revelou sua identidade aí Nos embaixadores Caraca, eu pego essa câmera Acontece o acidente Eu peguei a câmera a primeira vez O Miguel quase se afogou Agora eu peguei a câmera E ele quase virou O troço Quase virou Não, eu peguei a câmera e ligo Que ele quase morre Primeiro foi quase afogado Agora quase o troço caiu em cima dele Ah, gente Eu queria contar um negócio pra vocês também Rapidinho Queria contar também que a Blue Girl A Sofia É a Manoela Se descobriram agora Ô, Billy Sabe o que que eu fico fazendo hoje? Eu vi Eu fui o primeiro Eu fiquei vendo os vídeos antigos do Daniel Saboia Ele ficou dançando Deixa eu ver se a senhora Nossa, que breve Que breve? Esse boné é bonitinho, mas Caramba, ele é breve Pra época Pra época Que eu ainda falei Pra época As meninas ali se preparando pra gravar E como eu sou o diretor Eu posso ficar deitada Olha, eu sou o sobretom Ah, muito Sacanagem Vamos, vamos embora Ai, eu ia rotar E que comece os jogos Ai Ai, me fez lembrar Jogos Vorazes O melhor filme da história Da história Cara, Jogos Vorazes é muito bom Gente, tu viu que a A Sofia, na verdade, é fracote Cadê os teus poderes? Eu sou mais forte, Abel Cadê os teus poderes? Não, tu vai te cantar Gente, compra o meu livro, tá? Ele tá em todas as livrarias do Brasil É seu o livro? Quer dizer, é nosso livro Quem é esse cara bonito aí na capa contigo? É um carinha aí Marinho da mesa A minha onda O teu sorriso Me dá onda Cara, tá muito engraçado É a miniatura do vídeo Você ardua e rebola Gente, eu vou fazer um tour Pela minha penteadeira Mas olha Ela ainda não tá totalmente pronta Cara, é muito tipo cinema Porque a minha penteadeira é camarim Ai, antes de começar a gravar Eu sempre sento e vou falar Vou me arrumar pra minha sesta Eu gosto muito Bora, bora, bora Cara, olha Olá, seus lindos Estou aqui invadindo o meu vlog Na verdade não estou invadindo, né? Estou dando só continuidade Pra falar pra vocês que Finalmente eu vou dar uma data pra vocês Do lançamento da música Reclama Que eu fiz em parceria com o meu grande brother Brancoala A nossa música vai ser lançada dia 3 de fevereiro Como é que vai ser? O lyric e vídeo da música vai ser lançado no canal Luan Novich TV Certo? No meu canal lá Luan Novich TV E vai ser postado também no Spotify Pra quem quiser ouvir no Spotify Vai ser postado no perfil do Brancoala No Spotify Então já segue o Brancoala No Spotify Se você não usa Baixa o Spotify Vai lá Procura Brancoala Segue o perfil dele Dia 3 a música está lá no Spotify do Brancoala Mas a música também vai ser postada Lá no meu canal Luan Novich TV Não é esse aqui Esse aqui é o canal Vida de Casal Vai ser postado lá no meu canal Luan Novich TV Dia 3 de fevereiro Então faltam mais ou menos duas semanas Por aí Duas semanas Dia 3 de fevereiro Bota o celular Um lembrete assim Dia 3 de fevereiro Música nova do Luan Novich Em parceria com o Brancoala Tamo junto? A gente trabalhou junto Na letra Ele fez a batida Produziu Então essa música foi feita Com muito amor e carinho Para todos vocês Desse Brasilzão Certo? Então já tá dito aí, tá? 3 de fevereiro No Spotify do Brancoala E no canal Luan Novich TV Agora eu não sei o que acontece Com esse canal aqui Que esse canal aqui Tem menos inscrito Do que o meu canal Luan Novich TV E os vídeos desse canal aqui Bate mais visualizações Do que os vídeos lá do canal Luan Novich TV Eu fico um pouco triste com isso Para dizer a verdade Porque os vídeos lá São produzidos com todo amor e carinho Eu passo um maior tempão Editando os vídeos Do vários cortes E tal Trabalho legal os vídeos Penso num tema Gravo E vocês não assistem Fico triste Sério Eu não entendo, cara Como é que um canal O meu canal Luan Novich TV Tá com 355 mil inscritos O último vídeo do canal Bateu 7.7 mil views Ou seja, de 355 mil pessoas Que estão inscritos no canal Só 8 mil viram o vídeo O que que tá acontecendo? Então você que assiste aqui o Luan Novich No Vida de Casal Você que gosta da minha vida De acompanhar a minha vida Vai no canal Luan Novich TV Por favor E assiste os vídeos Que lá são feitos também Com muito trabalho e carinho pra você Certo? Então A card apareceu aqui agora Luan Novich TV Clica lá É o meu canal Vocês vão me ver lá Eu criei aquele canal Primeiro que esse E esse aqui tem mais visualização Do que o meu canal lá, gente Então assiste lá os vídeos lá Tá bom? Por favor Por favor Vou ficar muito feliz Se eu ver as visualizações Lá do Luan Novich TV Pelo menos se igualarem As visualizações desse canal aqui Porque tem episódio desse canal aqui Que bate 50 mil views E os vídeos lá Bate 10 Cadê vocês? Cadê esses 50 mil pessoas Que estão vendo aqui Estão vendo lá também Então assiste lá o canal Luan Novich TV Porque pô Dá maior trabalho Eu penso no tema Faça o vídeo Então É só assistir lá Deixa um comentário Deixa um gostei Vim pelo vida de casal Doideira, né? Eu tô dentro do meu próprio canal Pedindo pra vocês entrarem No meu outro canal E verem os vídeos lá Mas por favor Assistam, certo? Muito obrigado De nada Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Segurando Nosso bonde Que tá chegando Enquanto vocês estão E dos meninos Já tá voltando Vai, vai Segurando Nosso bonde Que tá chegando Enquanto vocês Tão indo Os meninos Já tá voltando Vai, vai